Fala rapaziada, beleza? Na dica de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o nó rapala, que é o nó de alça mais forte do mundo. Tá um nó muito simples, que vai servir tanto pra você que pesca em pesqueiro, quanto pra você que pesca com isques artificiais, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta. E é isso aí, aproveita, se inscreva aqui no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo pra você pescador, tá bom rapaziada? É muito simples fazer o nó rapala, é um nó muito fácil e realmente muito resistente, perde pouquíssimo da resistência da linha, tá? Dizem que é um nó que mantém mais de 90% da resistência da linha quando você faz ele, tá bom? Então eu vou mostrar agora como é simples e fácil fazer esse nó. Pra facilitar a visualização desse nó, eu vou utilizar um barbante preto, tá? Uma linha preta mais grossa, só pra vocês poderem ver melhor. Mas esse nó você pode fazer em linha monofilamento, linha multifilamento, linha fluoro carbono, tranquilamente, tá bom? Então o primeiro passo desse nó, você vai pegar e vai fazer uma laçada normal, né? Um nozinho simples, deixando uma sobra grande de linha, tá? Então, ó, fizemos um nozinho, nozinho simples, tá? Nada demais só esse nozinho. Agora nós vamos pegar o nosso anzol, nossa isca artificial, seja o que for que você vai usar pra fazer esse nó, e você vai passar normal, tá? O bacana desse nó, né, a gente tem que observar o seguinte, a linha tá saindo por cima, então isso daqui vai entrar por baixo, tá? E você só vai passar por dentro da voltinha. O bacana desse nó é que você pode regular a distância que ele vai ficar do seu anzol ou da sua isca artificial, tá bom? Feito isso, nós vamos pegar e vamos dar quatro voltinhas na haste. Duas, três, quatro voltinhas na haste, beleza? E agora é hora da gente voltar com ele por dentro da nossa argola, tá? Então nós vamos entrar pela lateralzinha, tá vendo? Tem dois espaços aqui, nós vamos entrar pela lateral, seguramos. Agora a gente vai apertar, tá? Aí você vai olhar e vai falar, André, mas tem folga aí esse nó, né, tá vendo? Tem uma folguinha, pô, o que que a gente faz? O legal é que você tem que apertar as duas pontas, puxar as duas pontas do nó, tá bom? Então a gente puxa as duas pontas bem forte, e agora, né, feito isso, a gente pode vir e cortar o excesso. Tá, ó, cortamos o excesso, e aqui nós temos o nó de laçada mais forte do mundo, o melhor nó de laçada pra você utilizar na sua pescaria, tá? Um nó seguro, um nó que não abre, nem por uma reza, um nó forte perde pouquíssima resistência da linha, tá? E com esse nó você pode fazer algumas aplicações, por exemplo, você pode utilizar pra substituir um girador, se você precisar prender num snap, da maneira que tá aparecendo aí pra vocês. Vocês podem colocar ele, né, no anzol e utilizar ele no carona, o bacana é que ele fica mais abertinho da maneira que vocês estão vendo, tá? Então ele pra usar como carona fica muito bom. Vocês podem utilizar na isca artificial, quando você não quiser utilizar um snap, por ele ser um nó abertinho, ele é muito melhor do que aquele nó que a gente prende e amarra direto, né? Porque deixa a folga pra isca trabalhar, então ela vai trabalhar muito bem fazendo às vezes de um snap, tá? Então é um nó muito eficiente pra você prender na sua isca artificial também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer muito a minha parceria com a Sugoi, se você procura os materiais de pesca que eu utilizo, dá uma olhadinha na Sugoi. São oito lojas físicas, também tem loja virtual pra você poder comprar no conforto da sua casa. Queria agradecer muito a Hyper Pesca, que produz as minhas camisas personalizadas. Também tem Passaguá, que é show de bola, Passaguá grande. E também tem tapetinho enorme pra você soltar o seu peixe, pra você poder pesar o seu peixe, é show de bola. E se você procura um térmico de qualidade, como copos, garrafas e canecas térmicas, dá uma olhadinha nesse Instagram aqui embaixo. Com o canal tem uma parceria com a Tumblr, que produz esses copos, você pode personalizar com a sua marca, é show de bola, tá bom? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. Transcrição e Legendas Pedro Negri